E aí pessoal beleza aqui quem fala é o Gote aqui mas estamos para mais um vídeo aqui com essa minha conta secundária aqui que velho tá o cão como vocês puderam ver mano cê é louco mano só conta que tá muito louca né e cara olha tanto XP que temos ainda e no vídeo de hoje galera como vocês viram pela tub 80 jogadores ouro ou mais é mano porque porque simplesmente eu não tenho mais o que fazer com esses 80 pontos né infelizmente então né já que eu tenho isso para fazer aqui ó tem esse negócio aqui para recolher vamos recolhendo aqui pelo menos é melhor que ficar sem nada então bora aqui começar aqui meus dois dez primeiros jogadores vão ser qual são os jogadores que pode vir nessa conta aqui né então bora ver aqui os primeiros 70 jogador do brasil um outro 70 jogador da suécia cara 370 mano é muito azar hein 470 570 velho 6 aí ó 72 agora tá bom 72 mano elite não sacanagem sacaneou hein sacaneou hein praticamente 10 pontos para nada 10 pontos para nada sabe então bora aqui temos mais umas chances mano eu vou perder uma conta 93 galera olha isso depois eu mostro para vocês a mãe tá de brincadeira comigo né velho ué ué mano ó é só 70 jogador 70 e poucos não tô gostando desse pé aqui não hein mas eu vou abrir tudo vai que eu tenho uma sorte consegue um messi ou um jogador muito bom aí o noyer sei lá cristiano ronaldo né ia ser muita sorte ó se 25 70 é sacanagem 71 72 hashtag tô perdendo a esperança velho na moral vai vir nada mesmo não ainda não mil papo antes quem vai gastar mil papo antes um negócio de seguir velho só se o cara foi meio doido mesmo hein só se o cara falar aqui ó que eu vou ganhar um mestre tot é nem marr tot mano e não vem nada de bom não lixo e aí agora elite ó tá aumentando 77 beleza 77 já é bom para fazer sbc ídolos né que se vocês não viram é claro que eu tenho que divulgar baixa aí mano ó se você vê lá nos meus vídeos que mais coisa do canal se vê lá 11 mil de views se vê lá o 3 de idos e muito top essa trade cara vocês vão apaixonar beleza 71 começamos diferente hein muda para 72 logo muda aí ó tá vendo quando vem lá vem muito e aí mano não vai vir nada tô vendo isso que não vai vir é nada só temos mais três pecs desse aqui vamos ver aí vamos 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 por favor vem a sorte e aí e aí por favor aí mano vocês não manda nada de bom para mim triste vamos lá vamos lá um 70 bem que podia 71 72 aí até 80 né mano mas sair aí esporte não ajuda né aí e aí e aí e para terminar lá 75 compensa trocar por esses jogadores galera troca por dinheiro mesmo assim eu tava com 6 milhões aqui pouco aqui eu queria abrir isso aqui além de mostrar para vocês que talvez não valha a pena é mostrar para vocês aí que o que não vale a pena é isso mano ó vou abrir não de 2.500 coisinha não vale abriu aqui só para vamos ver se vai dar sorte na galera vamos ver se vai dar sorte abrir um desse aqui é agora três desse aqui vamos ver se vai dar sorte mano porque estamos precisando de sorte ó se tivesse aquele bagulho lado 25 ainda hein galera ó não tem eu já procurei infelizmente agora bora abrir aqui mais um jogador aqui eita esse aqui já vem elite garantido espera quantos jogadores 70 jogadores é caraca 70 jogadores ou 100 jogadores eu tô tô vendo 70 ali atrás pensando que é 70 jogadores mano tô doido então beleza vamos lá e aí 71 ó tô até confundindo já velho eu sei que isso aqui é tudo ruim aí ó nossa último pé que aí galera sim não vi nada felizmente não vale muito pena abrir esse pé que de coisa ainda mano vamos abrir esse pé que aquela mal paciência beleza bora ver o último logo sem paciência é nóis e messi opa tá ótimo raquetite já compensou compensou nada não que eu podia ter pegado pelo menos uns 1 milhão e 600 de moeda mas beleza né galera tá bom né é tá mais ou menos mais ou menos né velho né então galera esse foi o vídeo mano só para mostrar mesmo para vocês que não compensa abrir esse pé aqui então se vocês gostaram já deixa o like então fui então galera manos estamos aqui né como vocês viram no começo do vídeo né esse aqui é só um bônus então decidi aqui pegar esses dinheirinho aqui né mano porque porque aí dá para abrir dois pecs mano dois pecs né aliás não decidi ainda não né mano eu vou fazer o seguinte eu vou abrir um pecs aqui mesmo sabendo que não vale a pena vou abrir o pecs para ver o que que eu ganho né mano porque né esse evento acabando perdi por bobeira mas bora ver aqui mano que pode vir nesse pecs aqui 10 pontos um jogador 70 um 71 outro 71 73 um elite e o louco né chá de lei mano chá de lei é mais ou menos né velho mais ou menos aí mas veio elite tá top né mano eu quero fazer o seguinte agora velho já que eu tenho 50 pontos e tá acabando sim olha lá falta 11 minutos por que esse aqui não tem tempo esquisito né então vamos recolher aqui é mano é vamos fazer isso mesmo vamos recolher aqui 800 mil de moedas e vamos ali no ganhar um jogador né mano como vocês viram aí ganhei aí um dois elite né abri aqueles primeiros pecs lá não ganhei nada e eu vou abrir mais um aí só para finalizar né já que tá acabando o modo copa aí mano vai embora aí que esse modo copa zoou tudo eu aí né mano tirei o time tudo aí mano você é doido então bora tocar aqui para ver aqui os jogadores que vão vir aí né mano então os últimos jogadores que a copa vai me entregar bora ver aí beleza o último jogador 70 Thiago Gomes 70 Tolosa 70 Tia 70 Albarak 71 Adriano Faktini 71 71 lateral direito e 72 Ramalain né sei lá isso aí é difícil de pronunciar 73 Macarri de Macarri Zé Macarri Zé meu Deus 78 Topal e nossa moleque tá bom ótimo demais mais um jogador 80 aí tá bom valeu aí copa eu só tenho que mandar para vocês aí agora um adeus para a copa do mundo aí esse foi o pedacinho de um vídeo bônus aí porque eu não tinha mais nada para gravar aqui e aquele vídeo ficou muito pequeno aí tipo né eu não ia deixar dois vídeos assim né mano então galera espero que vocês tenham gostado do modo copa aí mano que já tá acabando aí e também tenham gostado do vídeo né mano tá aí como que ficou minha seleção aí ó maior gera vou ter que colocar aqui mas não vai adiantar nada tá aí 80 de gera não vai adiantar para nada não consigo trocar mais né mas é nóis galera e fui E aí E aí E aí E aí E aí